A RELA Solieta tá, está me chamando. Solieta tá, está me chamando. Maria Preta, escreveu na tabuleta, quem tiver dinheiro come, quem não tem toca pandeiro. Eu vinha no caminho e encontrei um urubu, pisai no rado dele e ele me mandou tomar cuidado. Atrás daquele morro, moram dois caras batutas, um é filho do Zé e o outro não é. Eu conheço uma menina que se chama Solieta, ela tem o dedo fino, de tanto tocar piano. O véio e a véia foram buscar água na dica, a véia escorregou e o véio passou-lhe a perna. Cachorro quando late no buraco de tatu, sai espuma pela boca e chocolate pela orelha. Atrás daquele morro, tem um pé de araçá, toda vez que eu vou lá, me dá vontade de cantar. Tava tomando banho, o telefone tocou, enrolei-me na toalha e a toalha escorregou. Apareceu a margarida olé olé olá, apareceu a margarida olé. Quando eu morrer, me enterro na cova funda, se não vem o urubu para comer a minha perna. Ô seu ferraro, não acha que está caro, fazer um capacete para a cabeça do canário. Eu conheço uma menina que se chama Doroteia, ela está muito doente, ela está com resfriado. O meu avião não cai, o meu barco não afunda, menina eu quero ver o balançar da sua saia. Eu tenho uma prima que se chama Marilu, ela tem as pernas abertas de tanto tomar café. Eu tenho um passarinho que se chama papagaio, ele tem uma pinta preta, bem na ponta do nariz. Namoro uma garota que se chama Marieta, ela tem uma saia tão curta, que aparece a etiqueta. Eu fiz essa música lá na beira do rio, e quem não gostou?